O projeto Luz do Manhã é encabeçado pela Polícia Militar através do Comando Regional de Ar 15 do município de Peixoto de Azevedo e foi criado em 2006, onde atendeu cerca de 80 crianças. Em 2017, foram 330 crianças. Em 2018, a perspectiva é que seja atendida 230 crianças, 200 do município de Peixoto de Azevedo e 30 em União do Norte. O projeto vem crescendo a cada dia, já está implantado na cidade de Matupá e agora também está implantado na cidade de Nova Santa Helena. Exatamente, o projeto nós estamos com a fase de desdobramento dele, porque teve grande resultado não só aqui, nós tivemos ele a experiência em Feliz Natal, Sinop, Cláudia e que teve uns resultados bastante satisfatórios. Peixoto de Azevedo não foi diferente, então nós estamos ampliando isso para o distrito de União do Norte, nós vamos lá, esse ano, já ter com 30 alunos já funcionando. Vamos também estar implantando, hoje nós vamos ter uma reunião lá no município de Santa Helena, a prefeita de lá tem interesse, nós vamos fazer uma apresentação do que é o projeto, como que tem a sua funcionalidade, a metodologia dele e o prefeito de Guarantã. Semana que vem nós temos uma reunião com o vice-prefeito de Guarantã, com as demais autoridades, vereadores e que também vão estar estudando a viabilidade de implantação do projeto lá naquela localidade. Sim, eu fiquei muito mais comunicativa, o projeto Luz da Manhã desenvolveu em mim o hábito de dar bom dia, falar com as pessoas na rua, ter mais respeito com as pessoas também, o projeto Luz da Manhã é um projeto ótimo. Melhorou minha vida na escola, em casa, com os colegas, a participação mais no projeto. Ah, são várias lembranças, né, inclusive tanto na aula, na parte material como na parte espiritual, o projeto trabalha com a gente, né, as aulas de coral, as aulas com o pastor e as aulas onde eles ensinam a gente a ter mais educação, a cumprimentar o próximo, a reconhecer que sem Deus a gente não é nada, né, e mudar, o projeto realmente mudou a vida da gente. O projeto é essencial e mudou a minha vida, venha fazer parte você também. O projeto Luz da Manhã, além da Polícia Militar, tem parceiros importantes, como o Poder Judiciário, Ministério Público e sociedade organizada. Projeto Luz da Manhã mudou a minha vida.